bom dia minha galerinha do youtube saindo para mais uma pescaria depois de um bom período galera essa gente termina aqui recém reformada demorou muito tempo mas saiu mas ficou bonito, ficou show galera, depois de muito tempo fazer uma nova pescaria hoje aqui no espigão da João Cordeira de Fortaleza do Ceará, certo? espigão grande estou indo, já já eu volto para mostrar algo olha a hora galerinha da pescaria que estou indo 7h57, quase 8 horas vou pegar alerte a alerte aqui e aí A CIDADE NO BRASIL Galera, o que eu vou usar hoje, ó Sabiqui, número 10, ó Galera, muitas pessoas perguntam Onde é que eu comprei Sabiqui, certo? Eu compro na loja no centro da cidade aqui de Fortaleza No centro da cidade aqui de Fortaleza Que é o número 10, certo? Sai, bolinha Sai Número 10, certo? Entre 10 a 15 reais, não estou bem lembrado Faz tempo que eu comprei Que eu compro de 10, 15 e 4 Aí eu vou usar Sabiqui, ah, se na loja é tudo de pesca Fica no centro da cidade, ali perto da Conde de Deus Certo? Perto da Igreja da Sé, certo? Se eu botar no Google Maps Tudo de pesca E é onde eu compro, né? Mas se tiver outra loja aí Se quiser deixar nos comentários aqui Eu digo para as pessoas também Onde é que vem, certo? Porque eu compro tudo lá mesmo Aí eu vou usar uma boinha Boinha número 5 Pode ser uma 6 também, ó Um pedacinho de linha Só para enterar Ela tem que ficar no comprimento da vara, certo? Que você pesca, viu? Pode ser de 4,5 metros 3,6 metros, né? Isso aqui é 3,6 metros 3,6 metros 3,6 metros, entendeu? Quer dizer, né? 3 metros E 60 centímetros Aí, pois é E um pedacinho de chubinho na ponta Só isso mesmo Vou fazer aqui Pronto, galerinha Armei aqui a vara certa Da biquinha Com a boia Finalzinho da linha Uma pequena chumbada Pode ser qualquer tipo de chumbada Mas sendo pequena, certo? Galera Mais uma vez Eu quero agradecer a vocês, viu? Galera Tá vendo o meu canal aí Mais de 1.600 inscritos, né? Muita gente comenta, né? Galera Esse tipo de pescareira Que eu sempre passo aqui Eu sempre falo, né? É para iniciantes, né? Porque Você quer ir Tem vontade de pescar o nil Alguma vez, né? Teve vontade de pescar Aí nunca teve assim Saber como é que é Se você vir para cá Para o espigão da Jocor Qualquer espigão que der bem Você desse sistema Que eu acabei de falar Aí você começa a pegar peixe Certo? Muita gente pergunta Para o Flávio Porque não pega peixe grande Não sei o que e tal Mas não Eu só gosto desse tipo, entendeu? Eu tenho equipamento Para pegar peixe grande Para pegar pelo vara Eu não sei o que eu moro nele Deu carretivo Mas eu gosto dessa Dessa prática aqui mesmo Deu simples Normal E outro Que tem mais É mais gratuito Do que tem mais quantidade É pequeno É pequeno Mas chega Às vezes bater E é só mesmo a brincadeira Entendeu? A maioria dos peixes Que eu pego Eu faço É doar Entendeu? Tô com as pessoas Pede muito E é isso aí galera Espero que vocês gostam Se quiser comentar Se quiser comentar Pode comentar A vontade E Chegou Para nós Vamos acordar Se eu for fazer Se eu for fazer Se eu for fazer Se eu for fazer Mas é galera Vamos começar aqui Eu quero desejar aqui Um bom domingo Para todos vocês Hoje é domingo E seis de maio Deu dois de vinte e quatro E Que Deus abençoe Cada pessoa E minha pessoa E minha pescaria Galera Mesmo Tudo aqui Já na esquema E a galeria Passeando ali É show galera Tem que ter uma prática Um esporte Para praticar Um amigo pescando ali Acima É o filho dele Eu acho É isso aí galera Isso não vai Qualquer coisa Vale Vale Show A gente não Cara suja Desculpa O primeiro galera Tem que ter Agulhinha galera Tá cheio de agulhinha Aí galera Agulhinha Opa Olha Olha Os agulhinhos O tamanho dessa galera Calma agulhinha Galera Galera Me diz Se uma pescaria Dessa aqui É boa Ou não é Galerinha Aí galera O tamanho Já está aqui Amulhinha Bó A bolinha Vem outro galera Bota a agulhinha, galera Pronto, galera Troquei de câmera Botei a outra câmera que eu tenho Rapaz, isso está dando A agulhinha agora, viu Eu acho bom, viu Uh, galera, que outra Que outra, galerinha Olha aí, galera Não tem brincadeira melhor do que essa Outra, viu Eita, galera Uh, titio Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Galerinha, lá vem Uh, agulhinha, galerinha Sai, gente, galera Eita, com prazo em outra Aí galerinha do YouTube Eita, galera Dois tibiram, olha Dois tibiram, olha Olha aí, galera Dois tibiram Agora já sei o nome dele, né Uh, galerinha do YouTube Show de bola, viu Show de bola, viu Show de bola, viu Gratificante, meu senhor Show de bola, olha Eita, é isso Eita, duas Eita, duas Agora vem duas, galera Muito cuidado Para não cair Duas agulhinhas Aí, meus queridos Muita paciência Duas Show, galerinha Show de bola, viu Galerinha Top Uh, galera Esse é grande Um batatão do dia Olha aí, ó Só na tranquilidade, galera Hoje deu três batatas Aqui vai Outro, galera Outra agulhinha Ei, 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 ei O que será, o que será Um batata escapuliu Fiz a demora, galerinha Demorei demais Ah, isso Chega, o pai Uma palombeitinha Olha Isso Esse é tão bom Lé, pra me comer Bom dia Hum, batata Frade Frade, galera Ei, você acha que dá pra ter que eu entrar aí? Dá, irmão Eu já terminei já Pode vir, viu Já desde de manhã que eu tô aqui Desde de manhã? É Tá bom, já Pegou algum peixe? Peguei Ah, eu não sei Ó, te dizer Acho que eu mereço filmar, hein É Tu tem Instagram, hein? Não, YouTube Qual o nome? Flávio Barbosa Pescaria Pescaria? Flávio Barbosa Pescaria É É, agulhinha Posso ver aí? Pode Pega esses outros aí É porque eu ia filmar Pega esses daí Deixa só agulha Quer pra tu? Quero Pô, vai Pega Só deixa as agulhas Tá Bota ali Pronto, galera Encerra na pescaria aqui Contei dois amiguinhos Sempre aparece aqui Aqui é o? Miguel Miguelzinho E aqui é o? Arthur Arthurzinho, galera Olha aí, galera Tanta gente que já tá pescando aqui, ó Olha a hora, galera Tô se encerrando Domingo já, viu? Olha a hora Dois pra uma da tarde O que eu peguei foi aqui, galera Os agulhinhas, ó Certo? Miguel, tira os teus Deixa só os agulhinhas pra mim Me comer frito Comer frito Com baião Pode pegar Pode pegar O tibirazinho Obrigada Pronto, teu valor aí Deu Deu Valeu, filho Pronto, galera Terreno uma pescaria aí, galera Que Deus abençoe Cadê você? Praia Praia Valeu, viu? Pra casa agora E pescando aí Valeu, galera Valeu, galera